Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, galerinha Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, velho E vamos fazer um acordo, galera, se esse vídeo tem que pegar 10 mil likes Até o próximo vídeo eu vou fazer um especial de meia hora de XYZ E um especial de meia hora de Boruto, galera Então, bom, você tem que pegar 10 mil likes, galera E, galera, lembrando, velho, aqui embaixo, velho, tem o canal do Trevor, velho Ele me ajuda a gravar, velho Então, se inscreve no canal dele, galera, porque ele me ajuda a gravar muito, muito mesmo Ele faz uma série paralela a essa, velho, pra quem não conhece, do Pokémon X Legacy, mano Ela é meio que um crossover com a minha série, tá ligado? Então, velho, dá uma passadinha lá e confere Porque algumas informações que a gente fala aqui nessa série, você não vai entender, tá ligado? Então, é só uma dica pra você, mano, pra você passar lá no canal dele e dar uma conferida, tá ligado? Então, velho, dá uma passadinha lá que é nóis, demorou, galera? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Você sabe, deixa o like favorito aí embaixo Tamo junto, valeu, falou e tchau! Deu, deu, deu certo? Eles tão demorando demais pra chegar, é ele Eu cheguei, 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 Alan, Alan Nossa, demorou muito pra chegar, eu esperei umas duas horas aqui Ah, a gente tá realmente na dimensão do Arceus, no mundo do Arceus? Peraí, por que você demorou duas horas pra chegar aqui? Ai, não demorei duas horas Eu acho que o tempo aqui passa diferente de lá Será? Ah, deve ser, deve ser isso Peraí, peraí Eu tava, eu tava olhando aqui o mundo aqui com o meu Charizard E eu acho que sim, é o mundo do Arceus, sim Tá percebendo em volta? Ai, eu tô vendo, parece que ali é meio que o inferno E aqui é o céu, tipo, o Ying Yang do Arceus Sim, então, é por isso mesmo que eu acho Não, 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 não O nosso portal, Alan Ah, não, não O nosso, você não viu isso? Quando tu tinha, peraí, isso aconteceu depois que tu saiu? Por que aconteceu isso? Não, 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 tem alguma coisa acontecendo aqui Tem alguma coisa acontecendo aqui Não, 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 não Realmente, isso daqui parece muito o mundo do Arceus, olha isso É verdade Será que ele sempre viveu aqui? Ah, eu acho que sim, eu acho, desde o, dos princípios Você não tem alguma coisa na sua mente aí? Deixa eu pensar Ai, pensa, pensa É muito complicado usar as memórias do Arceus, sabia? É, porque é embaralhada, é ser embaralhada, é ser, tipo, outra visão, né? Ai, ele criou tudo, sabe? Mas parece que, ah, ele, Arceus, fica meio que no centro disso tudo ali No meio do céu Peraí O quê? Peraí Ai, ai, eu tô sendo puxado O que foi, o que foi? Alan, Alan, não, meu Deus Meu Deus, Alan, meu Deus O que você tá fazendo aí em cima, Alan? Sai daí, pelo amor de Deus Tô sendo puxado Meu Deus, o que tá acontecendo com ele? Eu não consigo ir lá, meu pulo não é tão alto pra ir lá Ainda bem que ele sabe voar O que que tem aí em cima? Eu achei, 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 vem cá Ai, meu Deus, o que que você achou? Cheguei Você não vai acreditar o que tinha lá em cima Ah, o que que tinha? O Arceus tava lá em cima Não, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não é isso, não é isso Lembra que as varinhas, elas apontam pra onde tem os cristais? Você acabou de achar cristal? Dois cristais Não, 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 não Então falta Falta muito pouco Falta tipo uns dois, três Então falta muito pouco pra gente conseguir realmente prender o Mewtwo naquela dimensão Sim A gente agora tem que ir ali dentro pra ver o que aconteceu Tá Calma, calma, calma Ele pode estar aqui dentro, tá com suas varinhas aí? Tô, tô aqui, tô preparado Ai, meu Deus, eu não me acostumei com esse pulo ainda, olha isso Toma cuidado, não pule muito Tá, tá, calma, 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 calma Meu Deus, esse lugar é meio... Meu Que que? Deus do céu É muito imenso esse lugar aqui, tem uma entrada aqui E olha isso, Alan, tem pokémons aqui Por que, sabe, será que... Sei lá, é o primeiro pokémon de cada espécie, não sei O que que ele faz com esses pokémons aqui? Talvez é aí que ele manda pra terra Alguma coisa de tipo Ou pra caso algum dia aconteceu algum apocalipse Tiver eles aqui ainda pra mandar pra um novo mundo Meu Deus, o Arceus, ele planeja tudo mesmo Meu Deus do céu Mas tá, a gente tem que achar o corpo dele Ah, onde que ele pode estar? Sim, tá Calma, calma, procura tudo Peraí O que? Não era pra... Eu sinto que ele era pra estar aqui, não era? Ai, deixa eu ver pela memória dele Calma, calma, calma Meio que... É, era pra ele estar aqui no centro da sala Cadê ele? Cadê ele? Peraí Meu Deus, cadê, cadê, cadê? 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 Arceus! Arceus! Rapaz, será que a gente não consegue ver ele? Porque ele é um ser superior, não sei Não sei, vem aqui, vem aqui Vem aqui Calma, calma, calma Tô indo, tô indo, tô indo Aonde, aonde, aonde? Vem aqui Eu sinto aqui que a última presença dele foi aqui, ó Nesse lugar? O que foi? O que foi? Alan? Eu tenho que ir pra lá Eu vi uma coisa lá Fica aí Não, não, Alan Não, Alan Fica aí Não, Alan Eu tenho que ir com Eu fico com uma coisa Eu vou Ele sumiu nesse castelo inteiro Meu Deus do céu Como que eu vou achar ele Nesse castelo inteiro, tá? Não basta ter que achar Arceus Tem que achar agora o Alan E o Arceus Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar uma procurada por aqui Pessoal, acho que o Alan consegue se virar sozinho, né? Não é possível Ai, meu Deus do céu Cadê? Onde que o Alan Calma Se eu fosse um ser divino Onde eu estaria? Além do que eu não consigo pensar Eu não consigo pensar em nada Um refúgio Nada do Arceus Ai, complicado Tá Tá, tudo bem Não, 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 não O que você fez com o corpo dele? Eu absorvi o corpo dele Pra regenerar o meu corpo Parece que a casca dele Tem algum tipo de substância Que consegue me curar Não, não, eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Ai Tá vendo o meu poder novo? Você não tentou possuir meu pai? Tentou ter o poder dele? Toma também Pode tentar Você não vai conseguir me matar A regeneração do corpo de Arceus é muito poderosa É, mas você esquece que isso daí é só uma casca Que os verdadeiros poderes estão comigo Eu sei disso já Eu já presenciei isso Mas algum dos poderes também de vocês Já está comigo também Você viu, né? O que? Você não viu? O que? Fica observando Observe eu Tá vendo? Não, 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 não Não pode estar acontecendo isso E o que você fez com a casca do meu pai? Onde ele tá? Onde o meu pai Tá? O seu pai está num lugar bem longe Onde você não vai encontrar ele Ai, eu vou acabar com você Não, 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 não Eu gosto de me divertir com você E seu amiguinho? Cadê ele? Ai, o que você está fazendo com o Alan? Eu vou acabar com você Eu acabei descobrindo que eu matei um amigo dele também Há muito tempo atrás Você matou um amigo dele? Sabe por que ele foi correndo pra lá? Por quê? Porque eu fiz uma ilusão do amigo dele ali Como você ousa? Como você pode fazer isso com alguém? Eu vou acabar com você Eu tenho certeza Você tá com a mãe do Alan também Eu tenho certeza disso Pera aí Então quer dizer que aquela mulher que eu tenho ainda lá De reserva? De corpo? É a mãe dele? É! Ela tem... Você para de dar risada dela! Ai, ai Não adianta você me machucar O meu corpo tem regeneração infinita É Você vai ver o que seu corpo vai ter Quando eu te prender naquela dimensão Ah, eu esqueci de te falar Eu sei o jeito de voltar pra casa Você não Adeus, adeus Fique preso para ir pra sempre Não, não E eu vou tomar meu plano agora Finalmente Adeus Ah, então você vai embora agora Você vai... Ah, é? O que você vai fazer pra me impedir? Você é um fraco Já que eu tenho as memórias de Arceus Eu consigo pensar em tudo Sabe que... Como assim? Eu tenho as memórias de Arceus comigo Consigo pensar em tudo E o que que você pensou? Sabe aquele mil Que você foi clonado Há muito tempo atrás? O mil O que que tem ele? Aquele que você tanto gosta Que você trata como um pai Para você? Hum Eu posso saber onde ele está Não, 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 não O jogo virou, né? Não Não ouse tocar nele Ai, ai, ai Do mesmo jeito que você ousou tocar no meu pai? Eu vou acabar com a vida Eu vou te estraçalhar Mas tudo bem Se você encostar um dedo em mim e no Alan Eu acabo com a vida do mil Ah, você já deu o cristal Nem tive trabalho de pedir pra você Eu vou estraçalhar você Eu vou fazer o que... A mesma coisa que eu fiz com o amigo do Alan Sabe esse cristal, menino? Sabe esse cristal? O que? Era a única coisa que te deixava vivo Agora eu vou te jogar naquela dimensão pra sempre E vou acabar com o seu mil Você não pode fazer nada comigo Nada Mas com o mil eu posso Fique vendo o que eu vou fazer com ele Não, você não vai encostar nele Volta aqui Estou indo pra casa Eu sei onde ele está Volta aqui Eu vou pegar seu amigo que está aqui Ele se montou então Verdade Tá, mas eu não vou encostar no mil Mas você não encosta mais nenhum dedo sujo no meu pai Ok Eu prometo então E se você encostar um dedo nele Seu mil já era Eu vou acabar com ele Ok Eu vou achar o Alan agora Tome cuidado, meu tio Tome cuidado Eu vou te prender Ai, ai, ai Esse cara me irrita Mas tá Pelo menos eu achei um ponto fraco nele O mil que ele foi cronado Eu acho que é o único ponto fraco dele Que pode ser muito bem usado contra ele mesmo Ai, eu preciso contar isso pro Alan agora